Fala aí pessoal depois de um bom tempo sem gravar estamos de volta e na verdade o que ocorre é quando não tem nada de novo para mostrar eu prefiro não gravar né do que ficar lá trazendo qualquer tipo de conteúdo então logo apareceram alguns serviços eu me prontifiquei então a voltar a fazer os vídeos vamos lá trazendo a Fender Telecaster Made in México é uma edição 60 anos lindíssima do Henrique Tavares uma guitarra com corpo em Alder braço em Maple peça única então ela tem o Skunk Stripe para entrada do tensor tarraxas da Fender ponte Fender também estilo moderno parece a Gotoh e aqui nós temos volume geral tom geral chave seletora de três posições Jack de saída barriga sistema de cordas passando pelo corpo que eu acho interessante com relação ao timbre e ao sustain e aqui nós temos modificações com relação a parte de captação tá com o Classic 60 da Music Maker e um Seymour Duncan Liros 59 na ponte a guitarra veio para um setup completo aonde o Henrique optou por trocar de 011 para 010 dessa vez então a guitarra ficou bem diferente vamos ao sons é só o amplificador a guitarra tem um baita de um som acionando então o booster e já vou colocar o reverb junto que vamos ao senhor E voltei a usar o borde, então temos aqui na ordem o Ashland Overdrive, o TS9 da Ibanez, o Catalyst da Fultone e o Little Brute Drive. Passa rapidamente pelos pedais porque eu vou utilizá-los com o backing track, o TS9, o Catalyst estava morrendo de saudade desse daqui. E... E... Mas ele não estava se dando bem com as outras fontes, só funcionou bem aqui. E o Little Brute Drive. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.